Música Nesta sexta-feira, a federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania se reuniu em Toledo para um grande encontro regional com representantes também dos municípios que abrangem a área de Toledo. O deputado federal Beto Richa e o também deputado Rubens Bueno estiveram em Toledo e conversaram conosco a respeito desse encontro. O deputado federal Beto Richa que vem a Toledo para esse primeiro encontro da federação PSDB e Cidadania. Como é que está esse processo, deputado, de consolidação aqui no Estado do Paraná e mais especificamente na região oeste? Olha, eu estou muito animado, Márcio, extremamente otimista, com um bom desempenho que nós acreditamos que teremos nas eleições municipais do ano que vem, em virtude das andanças que nós temos feito aí pelo Estado do Paraná. Nós já fizemos, junto com o deputado Rubens Bueno, presidente do Cidadania, reuniões na região de Londrina, até um pedaço do Norte Pioneiro, Norte Velho. Tivemos na região de Maringá, fomos também assim a norte, o Marama, Araponga, Jardim Alegre, uma grande reunião em Maringá também. E agora aqui na região oeste, um belíssimo encontro ontem na cidade de Foz do Iguaçu. Daqui a pouco faremos aqui em Toledo e depois Cascavel. E por onde nós passamos, o entusiasmo das lideranças locais, do PSDB, do Cidadania, lideranças de outras agremiações, lideranças da sociedade, lideranças comunitárias têm marcado presença e o interesse pela nossa federação, o interesse em disputar as eleições, as prefeituras e esse é o nosso objetivo, nas reuniões que fizemos em Curitiba, o objetivo de lançar o maior número de candidatos às prefeituras do Estado do Paraná. Com foco principal, evidentemente, nas grandes cidades. Então nós estamos animados em ter um bom desempenho, um bom resultado nas eleições municipais do ano que vem. E esse entrosamento, esta harmonia que existe entre os nossos partidos, não é por acaso, porque a decisão de federação unir os dois partidos veio de Brasília. E todo o país tem que acatar. Para as pessoas entenderem melhor, cada partido tem sua vida própria. Na eleição nós caminhamos juntos como se fosse no passado uma coligação. Então a chapa de vereadores é única e tendo um candidato a prefeito tem que ser único. dos dois partidos, ou seja, da nossa federação PSDB Cidadania. Então nós estamos muito animados, muito otimistas. Eu tenho sido muito procurado por lideranças de todo o Paraná, querendo estar no PSDB, alguns que saíram, querendo retornar. E, enfim, como dizia o saudoso deputado Afonso Camargo, que eu tinha um grande apreço por ele, uma boa amizade. Política e expectativa de poder. Então, essa situação, essa procura que a gente tem sentido é um bom sinal. Sinal que o PSDB está vivo. Temos muito o que dizer, modéstia à parte, em cada cidade que eu piso no Paraná, eu tenho muito a dizer das grandes obras, investimentos, serviços públicos de qualidade que nós fizemos em cada um dos 399 municípios do Estado do Paraná. Então nós temos discurso, temos exemplos a dar do que foi a atuação do nosso partido quando esteve à frente do governo do Paraná. E as pessoas lembram bem das realizações que fizemos naquele período. Isso é um bom indicativo, é uma partida para estarmos aí disputando a eleição municipal diante de um bom desempenho que eu acredito que teremos. Temos também candidato próprio às eleições estaduais de 2026. Deputado, em relação ao atual momento que o país atravessa, como é que o senhor vê essa nova Câmara Federal e essa pressão, digamos assim, do novo governo em busca de mais base de sustentação. Como é que o senhor vê esse momento político delicado para o espaço? Exatamente. Nós temos acompanhado, até com tristeza, posso dizer, Márcio, esse momento turbulento da política nacional. Eu vejo, assim, com muita tristeza, uma grande polarização, um radicalismo entre dois extremos. E muitas vezes acompanho lá em Brasília, e isso me desagrada muito, essa disputa, esta agressão, essa violência até, de agressões verbais, ameaças, e aí se deixa de trabalhar e produzir resultados em benefício do país, que é o que os brasileiros esperam dos seus representantes políticos no Congresso Nacional. Nesse sentido, o PSDB, nesse processo de reconstrução, posso dizer assim, surge como uma opção para as próximas eleições ou para a próxima eleição presidencial, deputado? É, o que você falou é o que está acontecendo. A palavra é reconstrução, reestruturação. Todos os partidos passam, em determinados períodos, por momentos de dificuldade, altos, baixos. Eu mesmo me afastei do período do PSDB, não me desfiliei, mas me afastei do comando, da direção do partido, e agora estou retomando. O que eu digo é o seguinte, temos problemas hoje, mas a nossa história é muito maior do que os nossos problemas. Veja o que o PSDB fez nesse país. Então, os nossos avanços, a nossa história, é muito maior do que os problemas momentâneos que nós enfrentamos. Então, nós temos discurso, temos que mostrar aos paranaenses e aos brasileiros do que o PSDB representou para o Paraná e para o Brasil. Conversa com o deputado Romes Bueno, do Cidadania, que vem a Toledo, para esse encontro regional da Federação Juntos do PSDB, já desante a eleição de 2024, deputado. Olha, primeiramente, é explicar o que é a Federação. É algo novo na legislação partidária e eleitoral brasileira, e com isso a gente tem que explicar primeiro. Esse passo é juntar o PSDB e o Cidadania de Toledo e de toda a região. E a partir daí, tarefas. Depois vem curso de formação, de preparação, e na certeza que nós estamos no caminho certo. E esse caminho é fazer da nossa Federação um bom trabalho para as eleições do ano que vem. Do seu entendimento, a Federação é um processo que veio para ficar, ele tende a se consolidar no país, ou ainda há muita dúvida em relação ao futuro das Federações? Há muita dúvida, porque nós não disputamos nenhuma eleição municipal. Essa é a primeira, a do ano que vem. Então, nesta eleição municipal, muita dúvida com relação à coligação, com o mecanismo de candidatos, é da mesma chapa, pode ter dois que nós aproveitamos e não pode. Então, tem que explicar o que é a Federação. Mas sabendo que esta unidade do PSDB e do Cidadania é algo que nos aproxima há muito tempo. Não é de agora. Então, a construção desta Federação já está praticamente pronta. Foi um caminho natural. Natural. Um caminho natural, até porque nós temos aí um pensamento muito parecido, ideologicamente falando, e esse pensamento parecido nos une até para a gente ter uma Federação que vai nos animar muito aqui no Paraná e em todo o país. Falar especificamente de Toledo, qual é a tendência? É a Federação ter um candidato a prefeito ou apoiar na majoridade? Não, é ter um candidato a prefeito. Esta é a nossa pretensão. A orientação dos diretores estaduais, o Beto Rich, do PSDB, e nós do Cidadania, dizer, olha, juntem-se aí e vamos ter um candidato a prefeito. Vejam a chapa de vereadores e vamos trabalhar. E este candidato a prefeito da Federação pode buscar coligação com outros partidos. Aí já depende de cada lugar e depende das relações dos nossos partidos aqui em Toledo. Mas esse processo, como é que ele vem caminhando aqui em Toledo? Não, muito devagar, porque a primeira reunião é agora, nesta reunião de hoje e nesta reunião de hoje vamos dar estas informações. A partir daí dizer, olha, as tarefas agora ficam por conta de vocês. Ninguém conhece melhor Toledo do que o presidente do PSDB e do Cidadania. Então, eles são responsáveis e sabem o que vão fazer.